Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Dungeon Master, sejam muito bem-vindos ao nosso canal E hoje vamos falar um pouquinho sobre Dungeon Master Guide, edição em português Então pessoal, o que é o Dungeon Master Guide, o livro do mestre, o guia do mestre? É um livro, obviamente, é um compêndio aqui, que junta uma série de regras e alternativas para as regras De modo a engrandecer e expandir os horizontes da pessoa, do mestre, que deseja ser o mestre, que já é o mestre Eu disse quem é o mestre! Esse apanhado de regras e de tudo mais, ele é organizado de modo a facilitar a sua vida Orientando você tanto na criação de aventuras, na criação de mundos e jogos Como também na aplicação de algumas regras e de como mudar essas regras De como adaptar essas regras ao seu desejo, ao seu gosto, como também do grupo de jogadores Então, esse livro aqui, ele tem por função engrandecer a diversão Engrandecer o momento em conjunto de socialização com os jogadores, do mestre com os jogadores Dando opções, dando conhecimento para que o mestre possa Para quem já é mestre, ou quem deseja ser mestre, para que ele possa melhorar o seu jogo Mas isso aqui parte do princípio que você já tem algum conhecimento das regras Então, ele vai ter alguma função para que você já tenha o conhecimento Seja por um kit introdutório de regras, que a gente já fez algumas resenhas aqui Ou pelo próprio livro do jogador Aí, então, como eu já falei, esse livro tem como público-alvo as pessoas que ou já são Ou que desejam ser mestres, ou dungeon master, sei lá como for o narrador, não sei Então, assim, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade Se você quer, sei lá, melhorar, conhecer Até mesmo ter um respaldo, vamos dizer assim, da editora, enfim, do pessoal que publica o livro Ah, você pode mexer nessa regra, ah, você pode fazer isso aí Dar alternativas, vamos dizer assim, oficiais às regras e às coisas mecânicas do jogo Esse livro aqui é que serve para você Agora, se você não tem vontade de ser mestre, ou não tem nenhum desejo no momento Nem vislumbra no momento próximo, sei lá, de ser mestre Não é necessário esse livro Então esse livro aqui, para quem quer ser só um jogador, um jogador casual, eventual Não precisa desse livro Se você puder ter acesso ao livro e quiser ler Pode ser que você tenha algumas ideias, até desperte o gosto para ser um mestre um dia Mas ele não é estritamente necessário para quem quer ser, vamos dizer assim, apenas um jogador Beleza? Aí, pessoal, essa aqui é a versão, obviamente, portuguesa, traduzida pela Galápia dos Jogos Ficou muito bacana Em comparação com a versão original em inglês, americana Eu não acho que deixa nada a desejar em qualidade de material Se você for ver, tem uma leve diferença de tom de cor Esse aqui eu acho que é um pouco o brasileiro, né? O português é um pouco mais claro do que o americano Mas em termos de qualidade gráfica, de papel, de material, eu acho que não deixa nada a desejar De fato, eu percebi alguma diferença nas páginas Eu achei elas um pouco menos brilhosas do que as páginas da versão em inglês Que pra mim eu acho ótimo Eu prefiro quanto menos brilho, pra mim, melhor Então eu achei a leitura até mais agradável do que a versão original em inglês Em termos de, como eu disse, de tom, de cor, alguma coisa Talvez seja um discretamente mais claro Mas eu acho que é filigrama, é só besteira mesmo A qualidade do texto tá boa A tradução, igualmente do kit introdutório, como do livro do jogador Ficaram muito boas Então assim, a qualidade do material tá primeira E nesse quesito, não tenho o que reclamar Então pessoal, relativo ao conteúdo do livro O livro é basicamente dividido em cinco partes A primeira parte é a introdução Que, obviamente, todo material deve ter uma introdução Vai pincelar algumas coisas sobre as atribuições do mestre Que isso aqui é um estágio mais avançado das regras Então você tem que ter, por menos, uma base Seja do kit introdutório ou do livro do jogador Eu recomendaria, de preferência, ter conhecimento do livro do jogador Não só do kit introdutório, né? Então eu recomendaria o livro do jogador pra depois vir pra cá E a seguir nós temos, então, a segunda parte Que é, na verdade, a parte um Que é ser mestre de mundos A parte dois Que é ser mestre de aventuras A parte três Que é ser mestre das regras E a parte cinco Que são os apêndices Vocês estão numa taverna chamada Pousada Merle E se encontram bem no meio de uma briga Então, no total, são nove capítulos Mais apêndices A, B, C e D E índice remissivo no final E a introdução que eu esqueci de falar Então são nove capítulos mais os apêndices, né? Então tem bastante conteúdo aqui A primeira parte ele fala sobre ser mestre de mundos Tem basicamente dois capítulos Que um capítulo é basicamente o quê? Um mundo todo seu Então ele vai falar como criar o seu mundo Como ambientar o seu mundo Vai falar sobre sistemas de governo Vai falar sobre ideias de vilas, cidades Qual o tamanho, qual a população Os recursos que você vai encontrar Como estruturar um país, um continente Um mundo Sobre clima Sobre acesso a bens materiais Aquela questão de comida, água Aquela coisa toda Então ele vai dar uma geral de como você criar o seu mundo Não é uma coisa muito específica Não é uma coisa tão detalhada Apesar de ter muito conteúdo Mas já dá uma ideia boa Pra quem não tem noção de nada Já ajuda muito E pra quem já tem conhecimento Como eu, assim, que eu gosto muito Estudo muito isso aí Ele sempre te dá uma ideiazinha De como aplicar isso no jogo Então, como trazer, vamos dizer assim Conhecimentos de geografia E de, sei lá, geofísica Aquela coisa toda E aplicar isso no jogo Então, muito massa O segundo capítulo Ele fala sobre a criação do multiverso Então, ele fala sobre Criação de planos Sobre planos de existência Plano material Tipo, plano do fogo Plano da terra Plano astral Planetério Os infernos O abismo Aquela coisa, né Tem os diabos Aquela coisa toda Então, assim Te dá uma ideia Sobre essa questão de multiverso Sobre os infindades Sobre a correlação Do plano material primário Que normalmente é onde Se passa a maioria das aventuras E os outros planos O acesso Correlação A influência E aquela coisa toda Então, esses dois capítulos Dão uma ideia muito bacana De como criar o seu mundo Já a parte dois Do livro, pessoal Ele vai falar um pouquinho Sobre ser mestre de aventuras Então, ele vai te orientar Como criar, ambientar E cuidar Vamos dizer assim Das suas aventuras Das suas campanhas Essa parte tem cinco capítulos Eles são Criando aventuras Criando personagens Não jogadores Ambientes de aventura Entre aventuras E tesouros Então, ele vai cobrir Desde você Criar a aventura Ambientar a aventura Tipo, ter uma motivação Entender que a aventura Não é só combate Tem outros elementos Elementos de interpretação Elementos de investigação Você tem momentos também Entre as aventuras Então, nem sempre Entre o encerramento De uma aventura e outra É um momento, vamos dizer assim Imediato Tem, às vezes, uma passagem de tempo Que pode ser dias Semanas, meses Ou até mesmo anos E nesse período Os personagens Podem estar fazendo outras coisas Buscando outras coisas Se casando Comprando uma casa Construindo uma casa Pesquisando alguma coisa Cuidando das suas armas Cuidando dos seus ferimentos Essas coisas todas Então, isso vai Dar ideias De como desenvolver As suas aventuras Para que elas sejam mais Atrativas Mais engajantes E dando várias ideias E, obviamente, tem a parte de tesouros Que, basicamente É o interesse É quase consciência Que é o interesse de todo mundo No jogo A parte dos tesouros Não só de itens mágicos Mas também de tesouros E elementos Como objetos de arte E gemas Que também tem valor monetário Dentro do jogo Então, essa parte aí É uma parte bem grande Como você vê São cinco capítulos E que vai dar Muita ideia Para você Organizar Gerenciar E planejar E planejar As suas aventuras Ah, interessante ressaltar Que nessa parte dos tesouros Principalmente dos itens mágicos Está bem 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 Ilustrado Tem vários itens mágicos Desenhados Com imagens deles ali O que facilita muito Quando você está querendo escrever Ou está querendo mostrar Para os seus jogadores Em relação às outras edições Eu acho que é a edição Que está mais ilustrada Nessa parte dos itens mágicos Então, foi assim Eu achei isso sensacional Porque ajuda muito Porque assim Mesmo que você não mostre A imagem que está aqui Com certeza Essas imagens estarão na internet Você consegue achar Em Pinterest No Google mesmo E tal Então, isso facilita Também muito a vida do mestre Então, mais um ponto positivo Pela questão das ilustrações E, como dito antes Como o material Em português Não deixa nada desejado americano As ilustrações também ficarão Muito bacanas A terceira parte do livro, pessoal Contém apenas dois capítulos Mas eles são bem relevantes Muito pertinentes Para o jogo O primeiro capítulo dessa parte Que na verdade é o oitavo Capítulo do livro Ele fala sobre Conduzir o jogo Então, ele vai te dar Várias ideias E vai te atentar Para alguns elementos Da execução Do momento do jogo Que você tem que Vamos dizer assim Prestar atenção E tomar um certo cuidado Desde a estipulação De regras da casa Regras de conduta A mesa Sobre como vai ser Essa questão Assim São vários temas variados Sobre como você vai ter Essa questão de discussão De regra Bate-boca Conversa Distração Quando você vai ter Um ataque Quando você vai ter Uma defesa Sobre área de efeito De certas coisas Sobre como conduzir Momentos assim Que todo mundo passa Por esse tipo Quando o pessoal Não chega na hora Quando o pessoal Não fala Quando alguém falta Ou coisas do tipo Assim E vai dar Muita ideia Nesse sentido Várias coisas Vou mostrar Pincelar aqui Por alto Para vocês Só para darem Uma olhada Então ele vai falar Desde regras da casa Discussão sobre regras O papel dos dados Quando jogar os dados Para que servem Como sim Como não Quais são as coisas Ele vai falar sobre Pontos de vida De objetos Então uma porta Quantos pontos de vida Tem uma porta Qual a residência De uma porta De um copo Sei lá A pessoa quer atingir Um frasco de poção Ou derrubar o copo De alguém Quebrar o copo Porque a pessoa Está metendo um copo Com o milênio Alguém quer quebrar Quer derrubar Esse tipo de coisa Vai falar sobre Como estipular Classe de dificuldades Sobre elementos Ferramentas Área de ação De magias De efeitos de ar Tipo um sopro de dragão Tipo um frasco de ácido E obviamente vai falar também Dos três pilares Que eles consideram Os três pilares do jogo Não são só esses Mas que o D&D coloca Como os três principais pilares Que são A exploração A interpretação E o ato Combate Eu ia falar aventura Mas é o combate E aí como lidar Às vezes com personagens Ou com jogadores Que tem uma afinidade maior Mais com a ação Afinidade maior Com a questão da interpretação E tudo E como lidar com essas pessoas Com o meio termo Com os extremos e tal Então esse aqui Vai te dar muita ideia bacana Que não vai resolver Essas ideias Não vão resolver Os seus problemas na mesa Mas já vão te dar ideias Para você já ir maquinando Pensando E se atentando Para tentar Sei lá Seu mestre Gerenciar A sua mesa O outro capítulo No caso O segundo capítulo Dessa parte Que é o último capítulo Do livro Que é o nono capítulo Ele vai falar Sobre a oficina Do Dungeon Master Então ele vai falar Sobre regras alternativas Como Regras alternativas Para iniciativa Regras alternativas Para magia Em vez de usar Em vez de usar O sistema De magia Vanciana Regras alternativas Para evolução Dos personagens Aquela coisa Então ele vai te dar Várias regras alternativas De novo Oficiais Autorizadas Pela própria Wizard E tal Dando cabimento Dando autorização Ao mestre Poder mudar Certas regras Sem que tenha Aquele advogado De regra Que fica Ouvindo a gente Enchendo o saco Então assim São dois capítulos Mas eu acho Que talvez sejam Os capítulos Mais importantes Do livro Só Quer dizer Não tão importantes Como os itens mágicos Os tesouros Mas são dois capítulos Muito, muito importantes Por fim Temos quatro apêndices A, B, C e D Apêndice A Apêndice A Ele tem Ele vai falar Sobre masmorras E criação de masmorras E também de ambientação Das masmorras Das mas... Ambientação das masmorras E essa ambientação Vai incluir Cheiros Sons Odores Sons Coisas que você encontra Objetos que você encontra A condição do local Se está bem Conservado ou não E tem umas tabelas Para criações aleatórias De dungeons De masmorras Que eu acho Que são bem interessantes Seriam bem interessantes Talvez Para esse pessoal Até que joga Gosta de jogar RPG solo Então talvez Fosse interessante Para eles Usar essas tabelas De geração aleatória De masmorras Porque se você Tentar fazer isso aí Uma vez eu tentei E sai uma masmorra Toda doida Tenta aí Só para testar Então assim Só tomar cuidado Mas se você precisa De uma coisa Em cima da hora Tipo Descobrir que tem um jogo Hoje de noite E faltam 3 ou 4 horas Para o jogo E a gente vai criando Passa a passo Não tem noção Nada Vai ser na sorte Abrir a porta Aí gera aquela Rola os dados Para ver qual vai ser A sala que vai aparecer O apêndice B Ele vai falar sobre Monstros E aí ele vai falar Sobre lista de monstros Tanto que lista de monstros Por classe de dificuldade Lista de monstros Por local Que você vai encontrar Eles e tal Então eu acho Que essa lista Poderia até estar No livro dos monstros Mas não está Mas ele vai estratificar De várias De algumas formas Os monstros Que existem pelo menos No livro básico dos monstros O primeiro livro dos monstros Acho que até porque Não saiu nenhum Segundo livro Mas tem os outros acessórios Os outros guias Que saírem As outras aventuras Então ele vai estratificar Esses livros Do livro dos monstros Por classe de dificuldade Por clima Local Ambiente Você vai encontrar eles Ou não e tal Essas coisas assim Então acaba sendo também Uma ferramenta útil E assim É interessante Principalmente essa parte Da estratificação Por nível de dificuldade Quando você quiser Balancear Ou adequar melhor Uma aventura sua Ao grupo Tipo você Pega uma aventura publicada Que está com um nível Muito acima Ou muito abaixo Do seu grupo E às vezes você quer Dar uma incrementada Ou melhorada Ele vai te dar Uma ideia de alternativas Também sei lá De monstros Que possam ser utilizadas Nesse sentido O Apêndice C Vai falar sobre mapas E aí na verdade Ele não fala muito Ele só joga Várias imagens De vários mapas ali Que você pode usar Para fazer lá Ter suas ideias Fazer uma cidade Uma masmorra Um esgoto Uma coisa assim Então é uma coleção De vários mapas Não sei exatamente Quanto são não Mas tem pelo menos Mais de dez mapas De várias formas Que você pode utilizar De uma forma ou de outra Hoje em dia Com a internet Acaba ficando Desnecessário Porque se fosse uma coisa Destacável Um poster grande Tudo bem Mas são coisas pequenas Por página ali Às vezes é melhor Procurar na internet Você encontra tanto mapa Bom Então é até meio Desnecessário Essa parte E por fim O apêndice D São ideias e inspirações Para o Dungeon Master Ideia de livro De filme De música Essas coisas todas E aí isso aí é bem legal Vale a pena Mas cada um Acaba já pelo seu próprio gosto Essas coisas Já procurando filmes E seriados E músicas E sei lá o que E coisas que já gostam Então também não é Não é vamos dizer assim Besteira Mas não sei se é tão necessário Não Mas é bacana Foi ideia bacana Mas quase todo livro Hoje que você vai ver Você vai isso Você vai no livro de Vampiro Você encontra isso aí Lobisome Você encontra isso aí De Cthulhu Você encontra isso aí E daí também Você acaba encontrando isso aí E por fim Vai ter o índice remissivo Que é O índice remissivo E aí pessoal Para concluir Vamos falar um pouquinho Sobre custo-benefício E se realmente Compensa ou não Hoje agora A gente está em outubro de 2020 O livro do Mestre Em português Está de R$194,15 Você normalmente Com esse valor Já teria frete grátis Quem tem Prime Também tem Mas você já teria Frete grátis Porque é acima de R$100 Eu acho O Brasil todo E o livro O Dungeon Master Guide Em inglês mesmo Está de R$252 Então na verdade Está compensando mais Em português Do que o inglês E a qualidade Não tem nada A desejar Então recomendo Entre um e o outro Em português Que fica até mais fácil Para a gente Ainda assim R$194, R$195 Sei lá R$200 Então um livro Do jogador Que custa R$200 Quase R$200 É um preço Que não é insignificante A qualidade do material É boa Então não é Assim Você está pagando Você está recebendo Pelo que você está pagando Então está condizente Pela qualidade Sem falar que você Além do custo Do produto original Você tem um custo A tradução Você tem imposto Aquela coisa toda Aqui no Brasil Então o custo Assim Vamos dizer assim Eu acho que Faz sentido esse custo Esse valor do produto Mas não deixa de ser Um valor Não é um valor irrisório Não deixa de ser Um valor alto Então se você for pensar Que você for gastar Quase R$200 Para comprar o livro Do jogador Quase R$200 Para comprar o livro Do mestre Mas quase R$200 Para comprar o livro Dos monstros Para comprar os três livros básicos Vai sair quase R$600 Nem é todo mundo Que pode Entendeu E não sem Sem algum sacrifício Então assim Você tem que ponderar bem Então de novo Esse livro Ele é direcionado Para quem é mestre E quer melhorar O seu jogo E ou quem Deseja ser mestre E quer pegar Algumas ideias E tudo Então é um livro Muito bom Se você puder Pagar o valor dele Eu recomendo Vale a pena Você não vai se arrepender Mas também Não posso deixar De falar que o que Qualquer outro livro Do mestre De outro sistema Por exemplo Esse aqui é do Patchfinder Da primeira edição Tá em inglês Ok Mas esse livro aqui Também tem muitas ideias boas O próprio livro Do mestre Da quarta edição Tem ideias boas O próprio livro Do mestre Da edição 3.5 Também vai ter Muitas ideias boas A vantagem desse aqui Obviamente É porque ele tá traduzido Ele tem ideias Que são diretamente Aplicáveis A quinta edição Pela questão da mecânica Mas o livro Do patchfinder Ele é muito bom Também nessa parte De criação de mundos De como fazer mapas E tudo Que eu gosto muito Disso aí Eu aprendi muito Com ele Então assim Vale a pena Mas não se prenda Ao livro Pra querer ser um mestre Ou achar que você Vai ser um bom mestre Hoje em dia Com o Youtube Com os diversos canais Que a gente tem Inclusive em português Dando muitas ideias boas De mecânicas De regras alternativas Ideias de como lidar Com as pessoas E com personagens Não se prenda ao livro Se você puder Comprar o livro Massa Vai fundo Você não vai se arrepender Agora se você não puder Não ache que você Vai ficar Devendo a ninguém Ou vai ser ruim E sei lá Qualquer coisa do tipo assim Entendeu? Então assim Vale a pena Mas não se prenda a ele As regras As ideias E tudo que tá nele aí Você com certeza Consegue encontrar Ou encontrar muito parecido Na internet Hoje em dia Com a disseminação Desse tipo de informação Beleza Pessoal Eu espero ter ajudado César, cara Espero que eu tenha esclarecido Alguma coisa Se não gostou Se não gostaram Por favor Pode colocar dizendo aí Cara, não entendi Não gostei Não concordo Se gostou Também diz que gostou Só porque vai ficar Se achando Vale a pena Obrigado Agradeço a atenção Mas De alguma forma Pessoal Espero ter ajudado Espero revê-los No próximo vídeo Acho que no próximo vídeo Eu vou falar sobre O livro dos monstros Pela votação lá Do Instagram Mas De novo Espero que Tenha sido de algum proveito Beleza? Desculpa a demora A enrolação Um abraço a todos Espero revê-los em breve E até mais Tchau 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 Amém.